Salve galera, eu sou a Fenerdorff e pra hoje eu vou estar começando a série de Silent Hill 2 Enhanced Edition, edição encantada. Essa edição encantada aqui, não confunda ela com a versão HD, né, porque essa versão aqui ela foi uma versão feita por fãs, né, inclusive as texturas foram feitas, a dublagem foi feita por fãs também. Essa dublagem aqui, você tem a opção de jogar ele legendado em português BR ou tem a opção de colocar a dublagem também, né. Eu acabei colocando a dublagem porque ficou uma dublagem bem profissional, me agradou muito. Apesar de eu nunca ter jogado esse jogo aqui, eu não conheço a versão original dele, que saiu aí pra PC e Playstation 2. Eu já vou jogar pela primeira vez esse jogo aqui na versão encantada, né, que o jogo ficou muito bonito, mano. Eu não vou deixar o link aqui de onde que eu baixei, mas é só você jogar no Google aí que você encontra. Inclusive até no próprio YouTube, se você escrever Silent Hill 2 Enhanced Edition Download, vai aparecer vários vídeos aí explicando, né, mostrando formas de você estar efetuando o download dele. Bom, então, essa versão aqui, ela saiu pra PC, né, você só pode jogar ela no PC. E é isso, vamos começar um novo jogo aqui, galera, né. Vou pegar esse aqui, cenário principal, Carta do Céu Silencioso. Nível de ação eu vou deixar difícil e o nível de enigmas eu vou deixar normal, até por não conhecer o jogo. Eu joguei ele por cerca de meia hora, mas depois disso eu não joguei mais. Até na parte que o cara enfrenta o primeiro monstro no jogo, né, até lá eu joguei. Mas eu, se eu me enrolar muito nos puzzles, eu vou pegar as dicas do YouTube, né, que aí o cara não enrola muito. Pô, apesar de eu nunca ter jogado esse Silent Hill, eu já sinto uma nostalgia nessa trilha sonora, hein. Eu deixei as legendas em português ativadas também no caso de alguma pessoa surda, né, estar acompanhando a gameplay. Bom, eles modificaram nessa versão encantada o seguinte, ó. Antigamente, na versão clássica, o cara só podia jogar com teclado, né, no PC. Agora eles atribuíram o mouse, ó, o mouse faz esse giro aqui, ó. Esse giro todo o cara fazia no teclado, ó. E também, se você quiser jogar no controle, é só plugar o controle sem ter a necessidade de desligar o jogo, que o game já detecta o controle. Isso aí foi uma outra modificação muito boa que ficou no jogo. Aí fora a textura em HD, né, tivemos muitas melhorias. A única coisa que eles poderiam ter melhorado um pouco mais é o casaco dele, né, parece tipo um limo, né, olhando de longe. Mas tá show. Em meus sonhos inquietos Eu vejo aquela cidade Silent Hill Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia, mas nunca levou. Bem, estou sozinha lá agora. Em nosso lugar especial. Esperando por você. Eu recebi uma carta O nome no envelope Dizia Mary O nome da minha esposa Isso é ridículo Não poderia ser verdade É o que eu fico me dizendo Uma pessoa morta não pode escrever uma carta A Mary morreu daquela doença desgraçada três anos atrás Mas então, por que eu estou procurando por ela? Nosso lugar especial O que ela queria dizer? Toda essa cidade era nosso lugar especial Ela queria dizer o parque no lago? Passávamos o dia todo lá Só nós dois Olhando pra água Mary estaria realmente lá Ela está mesmo viva Esperando por mim Ele recebeu uma carta da mulher dele Dizendo que ela está esperando ele em Silent Hill Sendo que ela já morreu há três anos atrás Aqui está ela Uma foto de quando ela ainda era saudável E aqui tem a carta que ele recebeu Não vou ler o que está escrito aqui Porque ele já falou ali na cutscene Bom, e aqui galera Nossa HP O jogo Ele meio que vai aparecer Uma cruz De mais De saúde No canto direito Embaixo Quando o cara está precisando usar cura Isso que é uma melhoria Que teve do Silent Hill 1 Pro 2 Eu tenho no canal Série de Silent Hill 1 Que eu fiz no emulador De Playstation 1 Se você quiser assistir E também tenho série No canal De Silent Hill Homecoming E também o último Silent Hill Que eu fiz Foi o Silent Hill Origins Pra Playstation 2 Esse aqui é o quarto Game da franquia Que eu Trago no canal Eu não estou trazendo em ordem Mas Aos poucos Eu vou trazendo os títulos Que eu não gravei ainda Peguei o mapa De Silent Hill Bom, a gente está aqui O deck de observação Aqui parece que tem um túnel Mas não dá pra entrar nele A gente vai fazer esse caminho Aqui pela floresta Até Essa avenida Esse cara aqui Ele não tem nem lanterna A gente tem que procurar A lanterna no jogo Nem arma de fogo Nem Arma branca Aqui é um túnel fechado Peleville Deve ser 10 milhas Brams 26.5 milhas Old Silent Hill Não é velha Silent Hill 50 milhas Peleville E National Park Em 10 milhas Eu acho engraçado O jeito que esse cara Corre Ah, se o cara No caso Apertar CTRL A gente vira a câmera Tipo A gente tentar Meio longe da parede Aí a câmera Vai pra trás dele Dá pra jogar também Segurando CTRL A gente consegue Mexer a câmera Não sei se isso aqui Tinha na versão clássica Não é mais Aqui na versão Encantada Tem Ah, tem uns barulhos Estranhos Aí Essa neblina Aqui em Silent Hill Ela ficou Em Silent Hill 2 Ficou bem mais intensa Que no Primeiro Ah, lembra daquele Do cabeça de pirâmide Que o cara Encontra lá Em Silent Hill Origins Ele tá aqui Apesar do Silent Hill Origins Ter saído Depois do 2 Ele se passa Antes do 1 Então O cabeça de pirâmide Que o cara Encontra aqui No Silent Hill 2 É depois do Silent Hill Origins Eu esqueci o nome dele Eu chamo de cabeça de pirâmide Porque ele Tem um capacete Parece uma pirâmide Aquele monstro Lá Ele tem um No Silent Hill Origins Ele tava com um putelão Na mão Esse pano vermelho Aqui é tipo Local de salvamento Ele diz que ao olhar Para isso Ele se sente Como se alguém Tivesse tateando O interior Do seu crânio Dá uma sensação Estranha Eu vou sobreescrever Esse salvamento Aqui que eu tava usando Como teste Vamos embora A gente passou Por essa estrada Aqui Chegamos aqui Eu gostei Que o cara Pode virar a câmera Essa câmera Que fica de frente Para o personagem É terrível Me desculpe Eu Olha Me desculpa Eu Eu só Tá tudo bem Olha Eu não quis assustar você Eu tô meio perdido Perdido? É Eu tô procurando Por Silent Hill Esse é o caminho certo? Ah É É difícil de ver Com essa neblina Mas só tem uma estrada Não tem como errar Obrigado Escuta Sim Se eu fosse você Eu não iria pra lá Essa Essa cidade Tem alguma coisa errada com ela Olha Eu sei que pode parecer estranho É Perigoso Talvez E o pior é que Não é só essa neblina É que Tá bem Eu entendi Vou ter cuidado Eu não tô mentindo Não Eu acredito em você Só que Acho que realmente não me importo Se é perigoso ou não Eu tô indo pra cidade de qualquer jeito Mas por que? Tem uma pessoa Que eu tô procurando E Quem é essa pessoa? É uma pessoa que É muito importante pra mim Eu faria qualquer coisa Se eu pudesse estar com ela de novo Eu também Eu tô procurando pela minha mamãe É Quer dizer Minha mãe Faz tanto tempo que a gente não se vê Achei que meu pai e meus irmãos estivessem aqui Mas eu não consegui achar eles também Ah Desculpa Isso não é problema Que papo doido hein Os dois procurando pessoas mortas Bom Falta de aviso não faltou né Pra ele Silent Hill né Seria Colina silenciosa né Título traduzido Rio é colina né Silent é silêncio Silencioso Uma coisa assim Acho que é aqui É Com essa série aqui Eu vou fazer partes aí De meia hora galera Essa câmera aqui Eu tenho pavor desse tipo de câmera Quando fica assim Ainda bem que tem essa opção De virar agora Pior que não tem nada De item aqui Que não abre Opa Tem uns barulhos estranhos Tem uns barulhos estranhos aí E aí E aí Eu não consigo virar a casa. Acho que é só quando está o ar livre, aqui já dá. Beleza, estou aqui, vou descer naquela rua ali embaixo. Esse Rosewater Park está sublinhado. Eu não consigo virar. Tudo numa tranquilidade total. No começo. Cara, uma coisa que eu não gostei nesse jogo foi o ataque do cara usando arma branca no jogo. Aí cheguei mano. Essas ruas aqui que o cara tem que vasculhar bem porque geralmente sempre tem itens ao ar livre. Tem que prestar atenção também que geralmente ele mexe a cabeça quando passa perto de item. Aqui ó, olha ele mexendo a cabeça ali ó. Achei um kit de primeiros socorros. Os efeitos dele é moderado, de cura. Aqui ele já marcou que não tem saída, não tem passagem. Flower Shop. ... ... ... ... ... ... vira para trás essa câmera ruim aí, foi daqui que eu vim vou olhar primeiro desse lado depois eu vejo o outro, já estou vendo sangue, acho que não tem mais nada aqui olha deve ser sangue né, ketchup não é antes de ir para lá eu vou descer essa rua aqui primeiro, vamos ver o que eu acho aqui, pode ser que esteja alguma coisa vamos ver esse lado aqui primeiro fechado é, está fechado mas tem item aqui bebida a bebida deve curar menos ainda essa aqui o efeito é suave, de cura, e essa aqui é moderada o que eu gosto mais em Silent Hill é essas marcas que fica no mapa, registrando onde o cara já passou é, não posso ir para cá ainda ah, no F5 dá para salvar o jogo e no F9 eu acho que carrega é, isso é bom cara vamos ver esse lado aqui primeiro se tem mais alguma coisa eu curto o jogo assim que o cara pode salvar a qualquer momento né, e o cara pode encerrar a parte da série na hora que quiser não precisa encontrar a estação de salvamento não precisa encontrar a estação de salvamento cara que neblina intensa em cara que neblina intensa em aqui caiu a estrada olha aqui ó achei outra cura vamos ver o que tem para cá agora acho que até aqui que eu tenho que entrar olha aqui mano ó mais uma esse lado aqui tá melhor hein essa é uma das coisas que eu mais gosto em Silent Hill de explorar o ar livre aqui para procurar item essa é uma essência que eles nunca tiraram desse Silent Hill aqui de mundo aberto assim beleza então vou ter que entrar aqui agora olha aqui ó olha aqui ó olha mais cura aqui velho ó que maravilha é um ponto de salvamento é um ponto de salvamento quantas eu fiquei aqui? fiquei com 5 já bom liga entende o meu cara não viu ali o inimigo o bicho tava se alimentando de alguém ali está morto mas que diabos é isso não é humano eu ia tentar fugir dele mas nem dá esses inimigos não saem daqui o dois eles são mais chatos porque eles eles cospem tipo uma névoa de de veneno em cima do cara essa coisa tá quebrada como é que a mulher dele vai falar com ele num rádio né incrível loucura total olha o sangue ali velho provavelmente agora eu posso entrar aqui ó ou aqui embaixo eu sei que um deles estava fechado uma dessas ruas cara esse ataque aqui mano é bem ruim negócio provavelmente agora vai tá cheio de inimigo aqui não é é era aqui que tava fechado agora tá aberto vamos aqui primeiro pra ver o que que tem a gente tá chegando perto de 30 minutos vou só dar uma olhada aqui nessa rua aqui daí eu já encerro essa parte e na próxima a gente continua agora que eu descobri que eu posso salvar o jogo em qualquer lugar fica mais tranquilo será que não vai ter nada aqui nesse beco olha ali chave do portão dos apartamentos aqui ó deve ser o Woodside apartamentos ou em Blue Creek ali embaixo do carro ó oh carai mais uma cura já vi que tem que passar longe desses inimigos aí também faltou ver esse lado aqui que é foda contra a neblina aqui abriu também aqui já tava aberto né só não ele não passava aqui antes opa olha aqui mano outro kit médico só terminar de ver essa rua aqui tá fechado vou dobrar aqui agora e ver esse beco aí fechou aqui ó não sei o que que me espera aí no jogo então se eu conseguir estocar de cura aqui eu vou estocar né esses inimigos na rua esses inimigos na rua aí o cara tem que sempre evitar eles né melhor coisa a se fazer não tem necessidade de eliminá-los aqui ó que caralho mano que caralho mano mira pra lá porra de câmera só sempre fudido mano mostrando na frente dele em vez de nas costas aqui tem outra eu tomei dois hits já ó já não tá 100% a life bom beleza vai ser aqui mesmo então eu verifiquei aqui falta falta essa parte aqui ó daqui pra cá olhei tudo já então é isso galera vou fazer o salvamento aqui da série na próxima parte prosseguimos com uma série de silent hill 2 edição encantada até mais e aí